Bom pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra criar um cachorro e gato sem eles brigarem. Vamos lá mostrar pra vocês, tá? Como eles não briguem. Vamos lá. Não deu certo. Não, isso não é bom não. Para a raça não é besta. E olha isso. O gato está bom. Tá bom. Tá pessoal. É, quem faz o... ... 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